Olá pessoal, meu nome é Néas Dias e hoje eu vou estar ensinando como baixar jogos ou aplicativos para o computador. E para quem tem o Windows 10, o Windows 10 veio com uma novidade muito boa, que é a Windows Store, que é essa pastinha aqui, que é a loja da Windows Store. Vamos dar um clique nela e ver as opções. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta a Windows Store, nós estamos agora na página inicial da Windows Store, onde a gente pode acompanhar aqui alguns jogos, aplicativos e algumas propagandas de músicas, né, que a gente pode estar baixando para o computador se quiser. Mais um pouco embaixo, aqui tem algumas sugestões, onde eles colocam algumas sugestões de aplicativos, jogos, que a gente já tem no computador. Se você clicar aqui nessa opção, vai mostrar todas as sugestões que eles sugeriram para cada um. Perfeito? Mais aqui em cima temos alguns menus. Temos aqui o menu de aplicativos, menu de jogos, menu de músicas e menu de filmes. Vamos escolher um dos menus para a gente estar dando uma olhada. Vamos escolher o menu de jogos, basta dar um clique aberto no menu de jogos. Aqui em cima também tem alguns. Aqui em cima também tem alguns aplicativos e também alguns jogos em destaques, né, estão passando aqui, né, estão passando aqui. Aqui nessa opção tem jogos populares, também tem jogos de destaque, tem essas opções, nessa opção aqui. E... vamos descer um pouquinho para baixo. Aqui mais embaixo, temos aqui alguns jogos escolhidos para nós, baseado naquilo que a gente já tem dentro do computador. Como a minha filha gosta muito de jogos, né, infantis, então tem aqui alguns jogos sugeridos. Aqui também tem essa opção aqui, jogos populares e gratuitos. Vamos abrir essa opção, basta vir aqui, mostrar tudo, vamos clicar. Aberto, essa opção é aberto essa opção de jogos populares, gratuitos. Tem muitas opções para vários gostos, né, como tem o Sonic, tem o jogo de carro, para quem gosta. Tem jogos... Tem muitos tipos de jogos, né. Então, aqui também tem algumas categorias que você pode estar refinando, como, por exemplo, os jogos mais cotados, né, jogos novos e populares, basta você clicar e abrir. E aqui tem algumas categorias, tipo, é... Ação e aventura, cartas e tabuleiro, cassino, Corrida e voo, Desafios e muito mais, pessoal. Basta você clicar em alguma dessas opções aqui, vai aparecer apenas aquilo que você quer, que está referindo, né, se é de corrida e voo, vai aparecer só jogos de corrida e de voo, voo, tipo assim, aeronaves, tal, avião, helicóptero e muito mais. Então, você pode estar refinando o jogo. Ou, se não, você já pode clicar em populares e gratuitos, né, que vai abrir vários jogos de diversas categorias, tipo ação, cartas e tabuleiro, cassino, Corrida e voo, tudo misturado. Você pode ver várias opções juntas. E você pode descer na barra, você vai ver a grande opção de jogos que você tem. E para baixar é muito fácil, muito simples. Antes, porém, de ensinar como baixar, vamos aqui em aplicativos, abrir mais um menu, depois eu explico os outros. Vou explicar aqui, é mais ou menos igual. Vamos no menu aplicativos. Dá um clique nele. Pessoal, aberto o menu de aplicativos, vemos aqui também alguns aplicativos em destaques, aqui em cima, passando. E aqui tem alguns aplicativos escolhidos para nós, aplicativos escolhidos para você, baseado naquilo que a gente já tem no computador, como eu expliquei na opção dos jogos. E, vamos descer um pouquinho aqui na barra. Aqui, descido aqui na barra, a gente observa aqui, aplicativos populares e gratuitos, aí você tem uma grande opção, tem a Netflix, aqui a Netflix, tem Facebook, você pode estar baixando, tem a Media Player, tem Messenger, tem também Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, e muito mais. Se você clicar aqui nesta opção, mostrar tudo, vai mostrar mais aplicativos, uma grande opção. Antes, porém, eu vou voltar aqui daqui a pouco, antes, porém, eu desci um pouquinho de baixo aqui, para me dar uma, mostra uma opção aqui. Aqui tem uma opção de aplicativos pagos. Aplicativos pagos. Aqui no aplicativos pagos, você encontra vários aplicativos, com vários preços, como você pode observar. Tipo, Media Player, Gold, R$ 26,90, e muitos outros aplicativos. Aqui são as opções pagas. Mas, se você quer, apenas algum jogo popular, é melhor você ficar na opção de aplicativos populares e gratuitos. Perfeito, pessoal? As opções pagas, talvez tenha algum recurso a mais, tal, mas aí você tem que, né, colocar cartão, e é um monte de coisa. Tudo bem, se você já está acostumado a fazer este tipo de coisa na internet, fica a seu gosto, a seu critério. Não apenas vou ensinar como baixar, né, aplicativos, e as minhas escolhas são aplicativos populares e gratuitos. Bem, pessoal, mas fica a critério de cada um. Então, vem aqui nessa opção aqui, mostrar tudo, ou se o aplicativo que já está, que você que é baixado, já está aqui, você pode já clicar. Mas, vamos aqui, abrir mais opções. Perfeito, pessoal. abrimos aqui, mostrar tudo. Vocês percebem aqui do lado que tem algumas opções, né, catálogos, populares e gratuitos, populares e pagos, foi o que eu expliquei mais cedo. Aqui nós estamos na opção gratuitos, né, vocês podem ver aqui em cima, e é a opção que está marcada. Temos aqui também nas categorias, vocês podem escolher bares e restaurantes, compras, crianças, design, multimídia, educação. O refino que vocês fizerem aqui na categoria são as opções que vão mostrar para vocês. Perfeito, agora se vocês preferirem observar na grande maioria, então vai estar todos misturados nos aplicativos, como por exemplo, tem aqui aplicativo como o Facebook, que é uma rede social, temos aqui a Netflix, que é de filmes, séries, tal, TV, e também temos aqui também aplicativos de editar vídeos, então vocês percebem que quando não refina, vai aparecer todo tipo de aplicativos dos mais variados. Se a opção é boa para você, perfeito, você procura o que você quer, e pode estar baixando o seu computador a seu gosto. Perfeito? Pessoal, e aqui vamos escolher um aplicativo que só para a gente baixar, fazer a demonstração, para vocês ver o quanto é simples e fácil. Deixa eu ver aqui, vamos escolher esse aqui, o nome dele é fototastic colagem, é isso mesmo. Aí, a gente escolheu o aplicativo que a gente quis, então a gente vem aqui nessa opção aqui, escrito gratuito, né, e a gente vai dar apenas um clique nele. A gente observa seu aplicativo que a gente quer, dá um clique, já começa a processar, processando, a informação, aqui pessoal, iniciou o download, né, está iniciando o download aqui, e aqui em cima também, vocês veem a opção aqui, setinha, vamos dar um clique nela aqui, aqui a gente observa, né, o nome do aplicativo, a gente está baixando, e aqui vai iniciar o download, aqui concluiu o download, essa é a forma de fazer com todos os aplicativos e jogos, é muito fácil, agora para saber onde está o aplicativo, mas vai fechar aqui ainda os stories, você vem aqui, você vem aqui no menu iniciar, vem em todos os aplicativos, e aqui está o aplicativo, e a gente acabou de baixar, adicionado recentemente, que é o fototástico, colagem, né, basta clicar com o botão esquerdo, do mal sobre ele, arrastar, e soltar na sua área de trabalho, aqui ele já vai estar aqui na sua área de trabalho, você pode abrindo, e usufruir, de um aplicativo, ou de um jogo, que você acabou de baixar, dessa forma que eu fiz, você pode estar fazendo, tanto com jogos, quanto aplicativo, ou com programas, e espero que todos tenham gostado desse vídeo, dá um joinha para nós, se inscreva no canal, e até o próximo. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma